Fala galera do blog, tudo bem com vocês? Tô meio sumida aí, mas não desisti não, eu fiz uma review esses dias e não consegui pôr no ar no lugar do Awash, deu o maior problema com o YouTube, mas tamo aí, não desisti não, tô firme e vou aparecer, Deus quiser, em todas as semanas. Bom, hoje eu tô com o Jack and Coke, da Fantasia, eu já deixei o host pronto, fiz no Vortex, vou mostrar pra vocês o corte, ele é um fumo sem coloração, o corte dele é fininho, quase não tem galho, tem uns galhos pequenos, ele é melado, mas não é tão melado quanto os da Fantasia não, ele é, parece ser um pouco mais seco. Falando um pouco o cheirinho dele, é um cheiro de coca, mais suave, assim, meio vó, bem artificial, tipo, tipo meio de remédio, mas é isso aí, já volto pra vocês fumando o Jack and Coke, da Fantasia. Três, dois, um, vai. Fala galera, voltei aí com três belos rapazes, muito bem acompanhada, Rafael Barreiros, fundador do blog, Vini Oliveira, dono do KM que a gente tá usando hoje, e o Murilo Mukai, leitores do blog, então aí pra me dar uma ajudinha nesse fumo diferente. Bom, esse KM é o KM Osama, estamos com a Nalmor, o Wind Cover e o Vortex, como eu falei pra vocês. Bom, vamos ver qual que é o gosto aí desse fumo. Faz uns dez minutinhos que a gente tá fumando, e assim, acho que a primeira percepção que a gente teve é que ele não tem tanto gosto de coca, que nem o cheiro, o cheiro dele é bem acentuado de coca, é um fundinho de whisky, mas o gosto dele é bem amadeirado, é mais puxado pro whisky mesmo, quase não tem coca, o Vini achou que tem um finalzinho, assim, de coca, eu achei bem mais fraco o sabor do que o cheiro, eu achei que ele fosse entregar muito mais sabor de coca, até mesmo whisky, mas ele é bem suave. O massa é boa? Tá ventando um pouco aqui? Tá calor? Vamos lá ver a opinião dos meninos. Vamos ver. Pô, essa touca, Vini. Pô, essa touca, Vini. Pô, friaca, né, menino? Tá frio, o cabelo tá meio bagunçado. Bom, vocês podem ver aí a fumaça, muito boa, né, fantasia. O gosto pra mim, igual a Jana, e vamos ver aí depois o que o Morelo vai falar. Pra mim é madeira, e depois, pra mim, no finalzinho, quando você fica com um gostinho de coca na boca, aquelas balinhas de coca. pra mim é isso, é um fumo bom, não é, não compraria de novo, mas é bom. Passar aí pro Morelo, pra ele ver aí. Olha como é que é. De cara, você sente o gosto da madeira, assim, muito forte, tipo, de barril de uísque mesmo. Sensacional, ao meu ver, eu gosto muito desse fumo. O gosto é mais fraco do que o cheiro, realmente, mas... Eu compraria de novo sim. Tá aí, é um puta fumo, velho. Vamos ver com o nosso presidente, nosso... O chefe. O que que ele acha? O chefe. Bom, o fumo tem muita madeira, pra mim é coca galho aí, que dá a mesma coisa. É, coca bem no finalzinho, quase nada, fumaça, planteja, sempre a mesma coisa, e é isso. Não comprei bem esse fumo nem a pau. Galera, chegou mais uma pessoa aí, sujou, me viu aqui com três rapazes, e veio aqui, vamos ver a opinião dele também, né, se não. Muito desanimo, muito desanimo. Muito desanimo. E é isso aí, galera. E é isso aí, galera. Beijo, beijo pra vocês, e vamos fumar. Abraço, abraço. Aquele fortalecimento. Valeu pela moral. Vamos usar o Luquinhas aqui. Vamos usar o Luquinhas aqui. E aí, vamos lá. Obrigado.